Obrigada por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história mandando um e-mail para contato arroba novaig.com.br Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br barra doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br barra loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Sabe, Deus me direcionou porque essa semana foi uma semana muito chocante acho que para todos nós, muito complicada para a história do Brasil, para o momento que a gente está vivendo, porque a gente imaginava que tinha chegado ao fundo do poço. Só que na verdade quem chegou ao fundo do poço começou a cavar, viu que tinha mais lama, tirou, tirou, tirou e quando viu lá no fundo estava escrito JBS. A gente pensava que tinha muito dinheiro com a questão da Odebrecht. vimos que com a JBS tem muito mais, muito mais coisa para ser desvendada aí com a questão de BNDES e etc e tal. E a gente quando vê uma coisa como essa e olha para o Brasil e a gente vê os números, os números são tão fora da nossa realidade. a gente fala de 500 mil por semana. Eu nunca vi tanto dinheiro assim em um ano. Você fala de milhões e bilhões. São números que a gente não faz a mínima ideia do que isso consiga adquirir. porque dá para muito mais do que você pensa ou imagina. São números fora da estratosfera, números elevadíssimos. E quando você vê isso, você vê que o país, o nosso país é um país riquíssimo. É um país riquíssimo. O que não falta nesse país é grana. Tem dinheiro a não poder mais. só que ele não é canalizado para as mãos do povo. Ele vai parar nas mãos dos corruptos e, de repente, esse pessoal tem dinheiro, grana, para comprar casa em Palm Beach, na Califórnia, para comprar casa em Clearwater, na Flórida. Mas não tem, às vezes, dinheiro para comprar uma agulha, para aplicar uma injeção no hospital. Não tem dinheiro, às vezes, para comprar um comprimido que baixa a pressão de alguém que está com uma crise hipertensiva. E você vê os hospitais que estão, não na periferia do Rio de Janeiro, hospitais que estão em lugares como Zona Sul, como Jardim Botânico, Ipanema, lugares centrais do Rio de Janeiro. O maior pronto-socorro da América Latina fica no Rio de Janeiro, no centro da cidade, Souza Guiá. Você entra nesses hospitais e você vê gente nos corredores. Gente nas filas, esperando meses, por uma simples cirurgia de hérnia. Que é uma cirurgia que você, como residente de medicina, no primeiro ano de residência, você aprende a fazer, em duas, três cirurgias, você aprende como operar uma hérnia. Na quarta, você já entra como sendo um cirurgião. Sendo ainda um aprendiz. De tão simples que é a cirurgia. Mas as pessoas ficam nas filas meses, esperando por um exame simples de uma tomografia. Não é necessariamente de uma ressonância magnética. Mas não falta um dinheiro para comprar tantas coisas como diamantes, joias e propriedades que ficam nas mãos de alguns. Isso quando a gente vê isso acontecer, Deus começou a falar no meu coração de uma forma muito forte, que nós precisamos nos posicionar. Nós, como cristãos, precisamos nos posicionar. Porque por falta de nos posicionarmos, nós perdemos de sermos abençoados. E eu fiz questão de colocar aqui no título dessa mensagem, posicionados para sermos protegidos, posicionados para ser protegidos. Eu coloquei essa imagem de guerreiros ali, naquele filme 300, de guerreiros que estão ali 300 lutando contra 100 mil. Mas que se posicionam com seus escudos, com as suas lanças, que se posicionam porque nós estamos vivendo uma guerra. Que não é uma guerra financeira, não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. O diabo não quer que o Brasil seja aquilo que Deus planejou para esse país ser. O potencial que existe nessa nação, não simplesmente econômico, mas o potencial espiritual que existe no Brasil, o diabo não está satisfeito. Hoje, o Brasil é a nação no mundo que mais envia missionários para todo mundo. Já houve no século XIX era a Inglaterra, no século XX, ou no início do século XX foi os Estados Unidos, mas da metade do século XX para cá. E agora, no século XXI, a nação que mais envia missionários para o mundo é o Brasil. O diabo não fica satisfeito com isso. É claro. O diabo quer que continue vendo o povo em miséria, em pobreza, em atraso, em ignorância. Isso não é o plano, não é o propósito de Deus para essa nação. Mas só tem uma maneira de se vencer isso. Não é através simplesmente do voto, não é simplesmente de nós nos conscientizarmos. Isso é algo necessário, mas é secundário. O que o Brasil precisa é de oração. Oração. Porque nós estamos no meio de uma guerra espiritual. E o Brasil precisa de oração. E nós, como cristãos, precisamos nos posicionar para sermos protegidos. E por que eu estou falando isso? Logo hoje pela manhã, por exemplo, o pastor João estava aqui e compartilhou comigo que, durante a semana, ele encontrou com uma pessoa, que ele não via há muito tempo, uma pessoa da igreja, e a pessoa, uma senhora, e a pessoa comentou com ele o seguinte, dizendo o seguinte, ah, pastor, meu marido passou por uma crise financeira tão grande, tão grande, que ele desanimou. Desanimou. E não tem mais ido à igreja. Por isso que eu estou desaparecido, lá, o meu marido desanimou. E eu não sei se é o caso, eu nem quero julgar ninguém. Eu não sei se é o caso dessa pessoa. Mas, quando nós, nós acreditamos em prosperidade, eu prego sobre prosperidade, a Bíblia promete prosperidade, mas, quando o nosso foco sai daquele que faz prosperar, daquele que é o dono do ouro e da prata, e o nosso foco fica no ouro e na prata, no momento em que o ouro e a prata não vêm, a gente desanima, a gente se decepciona, e a gente cai naquilo que Jesus disse, é impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo, a Deus e a mamão. Quando ele fala de mamão, ele está falando de um espírito que regula a economia desse mundo, de um Deus em que as pessoas procuravam para receber benesses financeiras, materiais. E, quando o nosso foco está simplesmente no material, a gente perde a real bênção, que é a comunhão, o relacionamento com o abençoador, que é Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Sabe, eu recebi um WhatsApp aí durante a semana, que falava sobre alguns eventos da astronomia, de observadores, astrônomos que têm observado, procurando por novos planetas e tal, e eles descobriram uma estrela que findou, a estrela chegou ao seu fim, ela se consumiu, e a estrela quando chega ao final, ela vira alguma coisa. E, em geral, o material mais rico que sobra é o carbono. E o carbono, submetido a altas temperaturas, ele vira alguma coisa. Ele pode virar grafite, e no grafite, se continuar temperatura e pressão, vira diamante. E os caras descobriram uma estrela que se consumiu, chegou ao fim, e o que sobrou foi um astro do tamanho do planeta Terra, que é uma gigantesca bola de diamante, um diamante, do tamanho do planeta Terra. Eu estou orando e pedindo a Deus, uma nave espacial e uma britadeira, para ir lá, só para tirar uns pedaços. Tudo o que eu preciso, uma nave espacial e uma britadeira, só isso. Você imagina um planeta, um astro do tamanho da Terra, que é um gigantesco diamante, mas que não serve nem para enfeitar um anel na mão de Deus. É pouco. É pequeno para isso. Para nós, planeta, um diamante. Para Deus não é nada, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas, quando o nosso foco sai dele, e cai no ouro e na prata, a gente fica debaixo de um risco muito grande, de que quando vem a crise, a gente desanima, a gente abandona a fé. E a Bíblia é um livro fantástico, porque ela nos fala de prosperidade, ela fala de abundância, que Deus tem esse plano, esse propósito para nós. Salomão foi um homem que a Bíblia diz, foi o homem mais rico de toda a história, e nunca houve ninguém como ele, nem nunca haverá no futuro, alguém tão rico, tão próspero como Salomão. A Bíblia fala sobre a prosperidade de Davi, mas, quando você vai no Novo Testamento, também fala da Galeria dos Heróis da Fé, e fala sobre Gideão, fala sobre Sansão, sobre Baraque, sobre Débora, mas, de repente, essa Galeria dos Heróis da Fé, fala sobre um grupo de pessoas, cujos nomes não são citados, gente que não considerou preciosa a sua própria vida, por causa da fé no Evangelho de Jesus Cristo, gente que foi perseguida, e que teve que morar escondida em cavernas, mas, que não abriu mão da sua própria fé, porque cria em algo superior, gente que foi perseguida, presa, jogada às feras, para ser devorada, gente que foi cerrada pelo meio, por causa da sua fé, mas, que ainda assim, diante da própria morte, não abriram mão da sua fé, por quê? Porque essa pessoa, essas pessoas, não estavam focadas na bênção, mas, no abençoador, porque elas entenderam, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas, e se algum dia eu tiver que morar numa caverna, eu creio que Deus pode te dar casas, carros, mas, se algum dia eu precisar morar numa caverna, fugindo de alguma coisa, ou porque não tem prosperidade alguma, eu ainda assim, não abro mão de que Jesus é o caminho, a verdade, e a vida, amém, gente? Porque eu não estou em busca das coisas, mas, daquele que pode me dar as coisas, amém? E é essa posição que nós precisamos ter, para estarmos protegidos, quando pinta no país, quando pinta na sociedade, uma crise como essa que nós estamos vivendo, e não é mole, e ainda que você diga assim, não, pastor, mas a crise não é só no Brasil, a crise é no mundo todo, eu sei disso, você vai aos Estados Unidos, está passando por crise também, você vai à Europa, e todo mundo fala de crise, mas venhamos e convenhamos, é melhor passar uma crise em Nova Iorque, do que no Rio de Janeiro, a mesma crise em Paris, e no Rio, é bem diferente, prefiro em Paris, há muitas pessoas, nós estamos voltando, o que aconteceu nos anos 70, onde muitas pessoas começaram a ir embora do Brasil, porque elas diziam, não, eu prefiro trabalhar, lavando prato em Nova Iorque, porque lá, pelo menos eu sei que eu vou ganhar um salário digno do meu trabalho, é preferível ser um lavador de prato em Nova Iorque, do que um empresário no Brasil, então eu vou para lá, porque aqui é tanta corrupção, é tanta roubalheira, é tanta pressão, que a gente não aguenta, a coisa não vai para frente, a FENAC está fechando as suas portas no Brasil, qual a justificação? De uma das maiores livrarias do mundo, está fechando as portas no Brasil, sabe o que eles disseram? Nós estamos fechando, porque fazer negócios no Brasil, é muito difícil, é muita papelada, é muita burocracia, é muita corrupção, é muita roubalheira, tchau, adeus, e nós precisamos nos conscientizar que quando pinta uma situação como a gente está vivendo, a realidade que a gente está vivendo, nós temos que ser protegidos, no nosso coração e na nossa mente, antes de mais nada, e saber que a nossa fé, ela está antes da nossa prosperidade, antes da cura, ou de qualquer outra bênção que Deus possa nos dar, Amém? Lucas 24 fala sobre dois discípulos, que receberam uma visita de Jesus, no domingo da ressurreição, dois discípulos que, quando Jesus é sepultado, quando Ele morre e é sepultado, os doze mais próximos de Jesus, se trancaram num salão, ficaram trancados ali com medo das autoridades, mas havia um outro círculo de discípulos, os discípulos menos chegavam, aqueles setenta, que Jesus enviou dois a dois, e havia ainda outros, que seguiam a Jesus, e esses dois, aqui a Bíblia não diz, se eles eram parte daqueles setenta, ou de mais outros, mas esses dois, quando viram Jesus, crucificado e morto, e disseram, vamos voltar para a nossa casa, vamos voltar para a nossa cidade, vamos voltar para Emmaus, que é o nosso lugar, a Bíblia não diz, se eles eram pescadores, se eles eram padeiros, se eles eram engenheiros, se eles eram médicos, eu não sei o que eles eram, mas eles estavam voltando desanimados e tristes, porque Jesus morreu, o sonho acabou, e Jesus, naquele domingo, que havia ressuscitado, eles começam a jornada, de Jerusalém para Emmaus, é uma jornada de mais ou menos uns onze quilômetros, e no início da jornada, Jesus se coloca ao lado deles, mas eles não conseguem enxergar que é Jesus, e Jesus olha para a expressão do rosto deles, de desânimo, de tristeza, de angústia, e vê a conversa dos dois, e ele pergunta, vem cá, sobre o que vocês estão falando, e eles dizem, mas será que você é o único que não sabe? Justo para quem? Será que você não sabe? Você é o único em Jerusalém, que não sabe do que aconteceu, nós éramos seguidores de Jesus, que nós queríamos ser o Messias, mas ele foi preso, crucificado e morto, e o sonho acabou, e nós estamos voltando para a nossa vida de antes, estamos voltando para Emmaus, para a nossa cidade, para os nossos trabalhos anteriores, e a Bíblia diz que Jesus disse que eles eram tardos, nécios e tardos de coração, nécio tolo, tardo, tardio, lento, de coração para crer em tudo aquilo, o que tinha sido dito pelas escrituras, pelos profetas, e a Bíblia diz que desde Gênesis, Jesus começou a explicar a eles, naquela jornada de 11 quilômetros, Jesus começou a explicar a eles, como as escrituras falavam a respeito dele, você imagina, uma caminhada de 11 quilômetros, quem já fez uma caminhada de mais ou menos uns 11 quilômetros aqui alguma vez? Em todos os cultos foi a mesma coisa, uma minoria, vocês estão mal de atividade física gente, vocês estão mal de atividade física, presta atenção, você tem que dar uma caminhada, queimar uma gordurinha aí e tal, uma caminhada de 11, correr 11 quilômetros é uma coisa, caminhar 11 é outra, você vai devagar conversando, você imagina, você caminhar 11 quilômetros, tendo do celular do Jesus, te dando uma aula sobre o Antigo Testamento, dizendo, olha, em Gênesis, em Gênesis, eu, era aquele que estava com o Pai, e que disse, haja luz, haja isso, haja aquilo, tudo no Antigo Testamento apontava para mim, para o Messias, tudo no Antigo Testamento revelava Jesus, pobre e coitado, daquele que abre a Bíblia no Antigo Testamento, e só interpreta as passagens do Antigo Testamento, com base nelas mesmas, era uma batalha de Josafá, foi uma luta, um inimigo, e etc e tal, e tira dali boas lições espirituais, lições imorais, mas não conseguem enxergar Jesus, aquele que olha para o Antigo Testamento, não é simplesmente olhar, Moisés, a sarça ardente, que legal, isso aí tem uma lição espiritual para nós, não, ali se revela Jesus, cada personagem, cada história, cada letra no Hebraico do Antigo Testamento, aponta e revela Jesus, cada história, cada profeta, cada profecia, cada frase, cada versículo, cada letra, aponta e revela Jesus, as escrituras falam dele, e quando eles chegam finalmente, Jesus termina a lição, quando eles chegam em Emmaus, quando eles chegam em Emmaus, Jesus pega o pão, parte o pão, e quando Jesus parte o pão, para celebrar a ceia, os olhos deles se abrem, e eles reparam, caramba, é Jesus, no momento em que eles terminam a ceia, que eles veem que é Jesus, Jesus, puf, desaparece, eles comentam com o outro, caramba, como é que nós somos tão estúpidos e cegos, que não vimos que era Jesus, e eles voltam os 11 quilômetros, imediatamente, para Jerusalém, para anunciar aos discípulos, que eles tinham visto Jesus ressuscitado, os caras não esperaram o dia seguinte, estou com as pernas doendo, as minhas varizes, não, 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 é agora, vamos voltar, é agora, e eles voltaram outros 11 quilômetros, 22 quilômetros, num dia, eles voltaram, para anunciar, aos discípulos, que estavam com medo, que Jesus realmente havia ressuscitado, mas olha que Jesus, o comentário foi, aqueles de Jesus, discípulos, eles estavam amedrontados, temerosos, temerosos, inseguros, mas a presença, e a revelação de Jesus, na palavra, e na ceia, aqueceu o coração daqueles homens, trouxe avivamento, renovou a esperança, trouxe de novo o sonho, que parecia ter acabado, quando eles perceberam, a revelação de Jesus, na palavra, não, Gênesis aponta para mim, Isaías aponta para mim, revela o Messias, cada livro, cada profeta, cada frase, cada palavra, aponta para o Messias, revela quem Jesus é, quando eles tiveram a revelação, de Jesus na palavra, e na ceia, houve neles, um ânimo novo, houve neles, um avivamento pessoal, individual, e eles voltaram imediatamente, fortalecidos por aquela palavra, e por aquela ceia, eles voltaram, imediatamente, para anunciar aos discípulos, que Jesus havia ressuscitado, e esse encontro aqui, é um modelo, de como deve ser a vida da igreja, é um modelo, de como deve ser a vida da igreja, eles reunidos com Jesus, hoje no domingo, a igreja se reunindo, não é que domingo seja, um dia mais sagrado, do que os outros, mas é o dia que a gente tem, é a oportunidade que a gente tem, é o domingo da ressurreição, é a data da ressurreição, e três coisas precisam acontecer, na vida da igreja, em primeiro lugar, exposição, da palavra de Cristo, trazendo revelação, porque a fé vem pelo, ouvir, e o ouvir, da pregação da palavra, não, não, de Cristo, há algumas versões do português, que diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação, da palavra de Deus, mas apenas um, dos papiros antigos, fala, o termo no grego original, Deus, todos os outros, mais antigos, quanto mais antigo, mais confiável é, todos os outros falam, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, pela pregação, da palavra, de Cristo, e há uma diferença, porque a palavra de Deus, é de Gênesis, a Apocalipse, mas a palavra de Cristo, é a palavra da nova aliança, e a palavra da graça, a fé vem pelo ouvir, a pregação da palavra de Cristo, e aqui na nova, a gente tem duas maneiras, de veicular a palavra, a primeira delas, é cantando, a gente canta a palavra, você já reparou, que aqui na igreja, a gente não canta, qualquer música, se você tem o hábito, de escutar a raiva evangélica, a gente não canta, as músicas, que estão sendo cantadas, nas rádios, por quê pastor? Porque tem muita música, tocando nas rádios, que canta tudo, menos a palavra, músicas que apelam, para os sentimentos, sofrimento desta vida, aleluia, mas Jesus, está no controle, Gênesis, chora meu irmão, aleluia, você ouve um negócio desse, apela para o sentimento, mas não revela, quem Jesus é, então a gente canta a palavra, entenda o seguinte, o período de louvor e adoração, não é meia hora, de entretenimento, para você, não é um tempo em que a gente está esperando a igreja encher, para o pastor ter plateia, para pregar, não, não, é um tempo em que a gente contempla a face de Deus, porque contemplando a Deus na adoração, nós somos transformados na imagem dele, de glória em glória, de fé em fé, pela ação do Espírito Santo, então a gente canta a palavra, não simplesmente sentimentos, mas a palavra, não importa o que eu fiz, não importa onde eu andei, não importa o meu passado, não importa nada, até se eu cair, porque você me põe de pé, isso é a palavra, sendo cantada, e a gente prega, a palavra da graça, para que você receba a revelação, a segunda coisa, é comunhão, aquele tempo de Jesus, caminhando com eles, tendo comunhão, uns com os outros, apenas em três, nós estávamos tendo comunhão, porque um de dois, ou três estão reunidos, Jesus está ali presente, e essa é a importância, por exemplo, dos nossos grupos de conexão, porque você num culto como esse aqui, eu duvido muito que você conheça todo mundo que está aqui, duvido muito, e se a gente sair daqui, como vamos sair, para ir para um lugar maior, onde vai caber, entre mil e quinhentos e duas mil pessoas, você imagina, se a gente faz quatro cultos, com mil e quinhentas pessoas, são seis mil pessoas por dia, se a gente botar duas mil, são oito mil por dia, você não vai conhecer oito mil pessoas nunca, mas você pode conhecer oito, num grupo de conexão, você conhece oito, dez, doze, aonde uns oram pelos outros, aonde os outros oram por você, aonde a palavra é compartilhada, aonde a ceia é ministrada, e você é edificado, porque comunhão uns com os outros, é parte, faz parte, do corpo de Cristo, faz parte da manifestação do corpo de Cristo, você é parte do corpo de Cristo, mas quando nós reunimos corporativamente, isso é a plenitude do corpo de Cristo, amém? E a terceira coisa, celebração, a ceia, celebração, quando nós nos reunimos para partir o pão, tomar do cálice, nós anunciamos a morte, Jesus disse, quando vocês fizerem isso, anunciem a morte do Senhor até que Ele venha, a gente anuncia a morte, porque pela sua morte nós temos vida, nós anunciamos a morte, mas a gente celebra a ressurreição, a vida, por isso a ceia não é uma cerimônia fúnebre, meu Jesus, oh, coitadinho de Jesus, toda arrebentada ali na cruz, ah, meu Pai, não, 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 Ele ressuscitou, a cruz ficou vazia, então a gente anuncia a morte, quando a gente anuncia a morte, nós estamos anunciando os benefícios da morte de Jesus, pela sua morte nós temos vida e vida em abundância, pela sua morte nós temos prosperidade, cura, vida abundante, mas nós celebramos a ressurreição, por isso a ceia é uma festa, amém, é uma celebração, mas Jesus disse que aqueles homens, eles eram nécios, tolos e tardos, tardios, lentos de coração, para querem tudo o que os profetas disseram, e esse é um dos problemas centrais da igreja, nós muitas vezes somos tolos em não crer, e somos muitas vezes tardios, e custamos a entender o que Deus diz, para a sua igreja através da palavra revelada, é por isso que muitas vezes, pessoas chegam aqui na nova, e falam, meu Deus do céu, agora que eu estou entendendo esse negócio de graça, não estava entendendo isso não, eu não conhecia esse negócio, o que é isso? não é nada novo, você tem mais de dois mil anos essa mensagem, mas por causa da tradição dos homens, por causa da interpretação de homens, nós ficamos agarrados com a interpretação de homens, e passamos diante de Deus por tolos, porque valorizamos mais a interpretação dos homens, do que aquilo que a palavra diz, mas quando a palavra se revela diante dos nossos olhos, caramba, agora eu entendi, agora eu estou entendendo o que isso aqui queria dizer, nós somos lentos às vezes para receber revelação, a gente às vezes teima, e fica agarrado com aquela coisa, não, porque eu aprendi assim, lá na igreja X, na igreja Y, e há pessoas que saem com cada uma, teve uma pessoa que comentou comigo aqui, que uma outra pessoa, numa outra reunião, pessoa que nunca veio aqui, mas me assiste pela internet, ela disse, eu adoro o pastor Fragal, mas eu fiquei chateado, porque ele falou mal da igreja X ou Y, ela citou o nome da igreja, eu nunca citei o nome de nenhuma denominação aqui na igreja, aqui em cima, não, mas é porque a pessoa descreveu, dizendo que a igreja tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, e assim, assim assado, legalismo, eu falei, mas vem cá, como é que ela identificou essa denominação aí que ela deu o nome, se eu não dei o nome, é porque a descrição que eu dei, era verdadeira e exata, é mesmo, não é pastor? Caramba, eu não preciso dizer, eu não digo o seu nome, não estou nem pensando em você, aí eu falo, uma pessoa vestida assim, assim, com cabelo assim, assim, assado, blá, 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 e sou eu, não, é aqui, é a irmã aqui do lado, é ela, você identificou, é porque é verdade, não é uma invenção, eu não tenho culpa, de outros viverem mais nas tradições e na lei, do que na graça, e nós precisamos nos aferrar a palavra revelada, não as tradições dos homens, por causa das tradições dos homens, é gerado no coração das pessoas, idolatria, erros doutrinários e até seitas, por causa do apego a tradições dos homens, segundo Timóteo no capítulo 3, no versículo 1, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz, que nos últimos dias, nos últimos tempos, no fim dos tempos, sobreveriam tempos difíceis, e essa palavra difíceis, no grego, também pode ser traduzido como perigosos, e o apóstolo Paulo, do versículo 2 em diante, ele diz, porque os homens se tornarão arrogantes, jactanciosos, desrespeitadores, mentirosos, amantes mais dos prazeres do que de Deus, e ele chega a falar sobre uma questão, que acontece dentro da igreja, tendo a aparência de piedade, aleluia, negando-lhe entretanto, o poder, é só religiosidade, mas não tem a ação do Espírito Santo, não tem o poder do Espírito Santo, ritos, rituais, Deus, mas onde é que está o poder de Deus? e o apóstolo Paulo diz, foge destes, abre o teu olho com eles, dias difíceis, nós estamos vivendo dias difíceis no Brasil, amém gente? Nós estamos vivendo dias difíceis, o que a gente está vendo, é mais do que uma vergonha, e alguém fez uma entrevista, eu li, uma pesquisa, eu li, que foi feita uma pesquisa, e que 40% das pessoas que responderam a pesquisa, a pesquisa era, você se sente envergonhado de ser brasileiro? 40% das pessoas disseram sim, me sinto envergonhado, gente da situação, e eu era um dos que, eu responderia, se alguém viesse com essa pesquisa, eu diria, estou me sentindo envergonhado de ser brasileiro sim, estou me sentindo muito envergonhado, até que eu comecei a fazer esse estudo aqui, e Deus falou comigo, você não tem que se sentir envergonhado de nada, você roubou alguém? Você não tem que me sentir envergonhado, pelo contrário, eu tenho que comprar uma bandeira do Brasil, pendurar no carro, para sair esvoaçando por aí, para dizer que eu não tenho do que me envergonhar, se eles têm, eu não tenho do que me envergonhar, você e eu não temos do que nos envergonhar, pelo contrário, nós temos que estufar o peito, para dizer, eu sou brasileiro, e a minha pátria vai mudar, esse país vai mudar, como vai mudar, quando o povo de Deus se levantar, para orar por esse país, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, interceder, orar, repreender as potestades, os principados, que estão aí assolando o Brasil, eu o Senhor voçará a sua terra, se a igreja se levantar, de maneira séria, para orar, não para dizer frases de efeito, o Brasil é de Jesus, o Senhor já teve plástico em carro, não é nada disso, é você se posicionar, em oração, crendo, na palavra, no poder de Deus, para interceder por esse país, porque esse país, é uma benção, mas o diabo não quer que o país seja uma benção, porque ele sabe, que no dia que esse país, tomar o rumo certo, vai ser um prejuízo grande para ele, e o Brasil está tomando esse rumo, vai tomar esse rumo, não pense que isso aí, é obra do diabo, o diabo fez o que fez, mas o trazer a tona, e revelar a verdade, é obra de Deus, é fruto de oração, no entanto, embora o apóstolo Paulo fale, sobre tempos difíceis, o Salmo 91, é um salmo, que nos promete proteção, em meio aos dias difíceis, a Bíblia é um livro fantástico, porque a Bíblia fala sobre prosperidade, mas ela também fala sobre necessidades, a Bíblia nos promete prosperidade, mas a Bíblia nos diz, que por exemplo, Salomão, foi um homem riquíssimo, que nunca houve, ninguém tão rico como ele, nem nunca mais haverá, mas a Bíblia, quando você vai, ao livro de Hebreus, em Hebreus 11, a uma galeria dos heróis da fé, falando lá sobre Gideão, Baraque, Sansão, Débora, mas de repente, começa a falar sobre uma galera, que o nome não é citado, gente que não tem nome registrado, como herói, fulano de tal, não, ele diz, gente que não preservou, e não valorizou a própria vida, mesmo diante da morte, por causa da fé em Jesus, gente que foi perseguida, por causa da sua fé, que teve que se esconder em cavernas, mas continuaram mantendo firme, a sua fé em Jesus, gente que foi presa, e jogada às feras, para serem devorados, e que não abriram mão, da sua fé em Jesus, gente que foi cerrada, pelo meio, e que não abriu mão, da sua fé em Jesus, porquê? Como é que alguém, diante da perspectiva, da morte imediata, por ser cerrado, pelo meio, ou de ser devorado, por um leão, por um tigre, não abre mão da sua fé, e não diz, olha, parou, 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 até aqui, estava tranquilo, mas esse negócio de ser devorado, por tigre e leão, esse negócio de ser cerrado, pelo meio, eu nego Jesus, deixa isso para lá, porquê que a pessoa, não fazia isso? Ia até o fim, porque essa pessoa, assim como Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele encarou a cruz, porque ele tinha perspectiva, de algo melhor e maior, que éramos nós, a igreja salva, e essas pessoas, não abriram mão, porque elas tinham, uma perspectiva, de coisas melhores, elas aguardavam, o céu, e elas sabiam, se aqui eu sou perseguido, lá, não tem perseguição, se aqui eu passo necessidades, e tenho que morar em cavernas, lá, eu não terei nada disso, eu morarei em ruas de ouro, em casas maravilhosas, eu não precisarei mais, ter sofrimentos, eu preciso entender, que Deus é o Deus, que faz prosperar, mas se eu tiver, que morar em cavernas, eu não abro mão da minha fé, porque Jesus é o caminho, a verdade, e a vida, e só ele, é o caminho, mas se o senhor está abrindo mão, de pregar prosperidade, de jeito nenhum, vou continuar pregando a sua prosperidade, não estou mudando a minha teologia não, só estou dizendo para você, que o alvo número um, não é a prosperidade, não é a grana, é Deus, é o Senhor, buscai o reino em primeiro lugar, e as demais coisas, te serão, acrescentadas, busque comunhão com ele em primeiro lugar, o resto vem a cavalo, e se não vier, eu continuo colado com ele, pastor, mas esse negócio de prosperidade, isso é um evangelho fácil, da porta larga, aleluia, amém, vamos abrir a dica, o caminho é estreito, o sujeito fala isso, nem sabe o que ele está falando, me explica então, por favor, teológica, o que é o caminho estreito, o caminho estreito, aleluia, o caminho estreito, é o caminho, caminho estreito, caminho estreitinho, difícil, vem a multidão, só entra um, pois é, mas no apocalipse, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, diz que viu o céu povoado, com uma multidão, tão grande, que ser humano algum, poderia contar, como é que essa multidão, toda passou pelo caminho estreito, como é que essa multidão, passou desse jeito, um empurrando o outro, não sou eu, sou eu, não fica, vem, ah, sobrou, bem feito, eu entrei, preste atenção, o caminho é estreito, porque o caminho, é só Jesus, esse papo, de que todos os caminhos, levam a Deus, é o papo, mais furado, que o diabo, já inventou, todos os caminhos, levam a Deus, mentira, o caminho é só, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém, vem ao pai, se não for por mim, não significa, que Jesus, é um caminho, tão estreito, que não possa passar, todos nós, ao mesmo tempo, o caminho é estreito, só por um motivo, porque é um só, é Jesus, mas ele é largo o suficiente, para passar multidões, e multidões, e milhões, e milhões, hoje, no dia de hoje, todos os dias, há milhares de pessoas, sendo salvas, ao redor do planeta Terra, hoje, milhares de pessoas, foram salvas, e eu diria para você, milhões de pessoas, foram salvas, ao redor do planeta Terra, no dia de hoje, nesse domingo, milhões de pessoas, na China, na Rússia, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, na América Latina, milhares de pessoas, foram salvas, no dia de hoje, e amanhã, vai ser o mesmo, e depois de amanhã, vai ser o mesmo, porque Jesus é o caminho, e quando ele é apresentado, e o Espírito Santo convence o coração, as mudanças começam a acontecer, o Salmo 91, nos promete, proteção, em meio de tempos difíceis, deixa eu ler para você, o Salmo 91, o Salmo 91, você conhece, mas eu vou ler assim mesmo, ele diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobriste-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, é óbvio, quando ele fala aqui no versículo 4, quando o salmista diz, sobre as suas asas estarás seguro, Deus não tem asa, amém, nós fomos criados a imagem e semelhança dele, e a gente não tem asa, então Deus também não tem, isso aqui é uma referência clara, a Arca da Aliança, a Arca da Aliança, era aquela caixa, de madeira revestida por ouro, com uma tampa de ouro batido, com a imagem de dois querubins, um numa ponta, outro na outra, um virado de frente para o outro, com as asas estendidas, um na direção do outro, e no meio, entre aqueles dois querubins, ficava uma luz, a presença da glória Shekinah de Deus, a luz que havia no Santo dos Santos, não era por causa de uma vela, de uma lâmpada, mas da presença do próprio Deus, e é sobre esse lugar que o salmista está falando, sobre as suas asas, no lugar central, o lugar onde Deus está presente, com toda a sua força, com toda a sua presença, nesse lugar você vai estar seguro, a sua verdade, a sua palavra, ela é pavês e escudo, pastor, naquela época eu já tinha receita do pavê, aleluia, no céu, vamos comer pavê de morango, pavê de chocolate, não é pavê não, infeliz, é outra coisa, pavês, é também um escudo, só que o escudo, o escudo que a gente tradicionalmente conhece, chama de escudo, é um escudo para defesa pessoal, numa batalha homem a homem, o pavês é um escudo gigantesco, que o guerreiro levava, e quando o inimigo lançava aquela chuva de flechas, ele só precisava se abaixar, inclinar o pavês, e as flechas pegavam todo naquele escudo, e ele podia continuar avançando, ele é pavês e escudo, ele é o nosso pavês, quando vem o inimigo lançando flechas, dardos inflamados, você está protegido, pela sua verdade, que é a palavra, a sua palavra é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio dia, caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, isso aqui é uma posição, é uma postura, não é simplesmente, ah, Deus fez uma promessa, está lá, promessa, promessinha, aleluia, tirei hoje na caixinha de promessa, sorteei, versículo do dia, caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, não serás atingido, opa, botei no bolso, para levar, para dar sorte, é uma postura de fé, caiam mil ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido, é uma postura de fé, numa crença inabalável, de que aquilo que Deus prometeu, é verdade, e Ele vai cumprir, somente com os teus olhos, contemplarás, e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos, dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome, Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com Ele, você está vendo que Deus fala de proteção, mas Ele fala que a gente pode passar por dias de angústia, mas na sua angústia, Ele promete, eu estarei com você, e é incrível isso, porque no Antigo Testamento, um dos nomes com os quais Deus se apresentava ao povo, era Ebenezer, e Ebenezer significa, até aqui, nos ajudou o Senhor, ali a gente já não sabe, pode ser que na esquina, de ruim, mas até aqui pelo menos, nos ajudou o Senhor, no Novo Testamento, Ele se apresenta como Emmanuel, o Deus que é conosco, quando, sempre, até quando, até a consumação dos séculos, amém? Sacialoei, na sua angústia eu estarei com Ele, livraloei e o glorificarei, sacialoei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação, eu coloquei esse mesmo texto aqui, numa outra versão que é a mensagem, quantos aqui conhecem ou tem a Bíblia, a mensagem? Porque esse padrão se repetiu em todos os cultos, a grande maioria de nós não conhece o que é a mensagem, a mensagem é uma versão da Bíblia, escrita por um homem chamado Eugene Patterson, e ele escreveu essa versão, que é uma versão romanceada, dos textos míticos, de Gênesis a Apocalipse, é uma versão muito interessante, muito legal, vale a pena você ter, vale a pena você conhecer, olha só como é que esse texto na mensagem, é uma linguagem um pouco mais contemporânea, olha como é que diz na mensagem, você que se senta na presença do Deus Altíssimo, e passa a noite a sombra do Todo Poderoso, diga assim, Deus, tu és o meu refúgio, confio em ti, e estou seguro, isso mesmo, ele protege você das armadilhas, e os defende dos perigos mortais, seus enormes braços estendidos, são como um escudo, atrás deles, você estará seguro, eles evitarão que você seja ferido, não precisa ter medo de nada, era isso que eu falava para minha filha, quando ela era pequenininha, você deixa falando para os seus filhos, não precisa ter medo de nada, só o medinho, Deus, não precisa ter medo de nada, não precisa ter medo de nada, nem de assaltos à noite, nem de flechas voando de dia, nem da doença que ronda pela escuridão, nem do desastre que irrompe ao meio dia, ainda que os outros morram à sua volta, e caiam por todos os lados, você não sofrerá nenhum arranhão, você será protegido, e de longe verá os ímpios serem punidos, sim, porque o eterno é o seu refúgio, o Deus altíssimo, o seu abrigo, o mal não conseguirá chegar perto de você, a iniquidade não passará da porta, ele ordenou aos seus anjos que o guardem, para onde quer que você vá, se tropeçar, eles o segurarão, aliás, o trabalho deles é evitar que você caia, você caminhará tranquilo entre leões e cobras, pisará neles, e nada acontecerá, se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o eterno, tirarei você de qualquer problema, se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém, é só me chamar, que eu respondo, quando eu ouvi essa frase, na hora me veio à cabeça, uma música que ficou famosa, através do James Taylor, todo mundo ouviu essa música, fez um sucesso danado, você consegue entender que aquela música, se você ler e entender, a letra dela, se você traduzir, aquilo que a letra diz, para um amigo, é absolutamente impossível, você só me chamar o meu nome, você só me chamar o meu nome, você só precisa chamar o meu nome, e eu estarei lá, você acredita nisso? Você está lá no Alasca, passando um perrengue da lado, e você clama, pastor Fragale, eu não vou nem ouvir, estou eu aqui no Rio de Janeiro, não vou nem ouvir você, você pode chamar o quanto você quiser, na verdade essa palavra, essa letra, essa música, é uma palavra profética, que fala sobre Deus, não sobre um amigo qualquer, mas sobre Jesus, o nosso grande amigo, que é só você chamar, e ele vai estar lá, é só você chamar pelo nome dele, e ele vai estar lá, só ele pode fazer isso, só ele, quando a letra diz, o mundo vai querer roubar sua alma, o mundo vai querer roubar sua alegria, não permita isso, somente chame o meu nome, e eu vou estar lá junto com você, só Deus pode fazer isso, é só me chamar, que eu respondo, ficarei ao seu lado, nas horas ruins, e resgatarei você, e depois darei uma festa, em sua honra, eu o presentearei com uma vida longa, e a você, eu mostrarei a minha salvação, é uma postura, é uma postura de fé, nesse salmo, aparecem cinco nomes de Deus, que estão associados, com a nossa proteção do mal, que se instala durante épocas de crises, cinco nomes, incrível, não é? Cinco, é justamente o número, da graça, e quatro dos nomes, aparecem logo no primeiro versículo, e o último, o quinto, no último versículo, no primeiro versículo diz lá, o que habita no esconderijo do Altíssimo, em hebraico, Elion, Elion significa, El, Elion, o Deus, que está acima, acima de quê? acima dos problemas, da crise, da crise financeira, da crise política, acima, da Dilma, do Lula, do Zé Dirceu, do Diabo a Quatro, acima de partidos políticos, acima de qualquer coisa, acima do seu problema, do meu problema, o Deus que está, bem acima, bem acima, bem acima, de todas essas coisas, aquele, que habita, no esconderijo de Elion, de El, Elion, o Deus Altíssimo, e descansa a sombra do Onipotente, Shaddai, o Deus que tudo pode, ah, mas eu não acredito em milagre, mas ele pode fazer milagres, mas tomar milagre, será que acontece mesmo, essa alteração da natureza, quem fez a natureza foi ele, ele pode bagunçar com ela, a hora que ele quiser, porque ele é o, é o criador de todas as coisas, você pensa que conhece física, pergunta para ele, você vai ver o que ele vai te dizer, você pensa que conhece química, pergunta para ele, quando você chega lá, pergunta para ele, me explica sobre química, agora não dá meu filho, nós temos a eternidade toda, você ainda não tem cabeça para entender, vai levar um tempinho, você se acostumar aqui com a eternidade, com a revelação toda, ainda não conhece nem direito, o Gênesis já está querendo saber sobre química, calma, química para valer, ele conhece porque ele criou todas as coisas, ele é o Onipotente, Shaddai, essa pessoa diz ao Senhor, e essa palavra Senhor, no original é, Yavé, Yavé, Yod-Heh-Vav-Heh, o nome mais sagrado, de Deus no Antigo Testamento, Yavé literalmente significa, o Deus que honra, a sua aliança, as suas promessas, o Deus de promessas, o Deus de aliança, o Deus que honra a sua palavra, aquele que busca, que diz ao Senhor, que diz a Yavé, o Deus que guarda e preserva a sua aliança, que honra a sua palavra, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, e essa palavra Deus aqui no hebraico é Elohim, Elohim é o nome usado para se referir a Deus como o Criador, no princípio criou Deus, Bereshit Bará Elohim, no princípio criou Elohim, o céu e a terra, Elohim é o nome que se refere a Deus como o Criador de todas as coisas, porque Ele é o Deus que chama a existência, aquilo que não existe, Ele é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Ele é onipotente, e Ele pode chamar a existência, aquilo que não existe, porque Ele é fiel a sua palavra, e Ele é Todo-Poderoso, e Ele é Elohim, o Deus Criador, são características que a Bíblia mostra logo no primeiro versículo do Salmo 91, e no versículo 16, Ele diz, sacialoei com longevidade, e mostrarei a minha salvação, e essa palavra salvação no hebraico é Yeshua, Yeshua no dicionário de hebraico, significa salvação, libertação, ajuda, vitória, prosperidade, saúde, socorro, bem-estar, e Yeshua é o nome de Jesus, quando as pessoas clamavam como o cego Martimeu, Yeshua, Yeshua, tem misericórdia de mim, filho de Davi, Yeshua, Yeshua, eles estavam gritando, Jesus, você é o meu socorro, você é a minha cura, você é a minha salvação, você é a minha saúde, você é o meu bem-estar, você é a minha libertação, você é a minha vitória, você é a minha ajuda, a minha prosperidade, a minha libertação, o nome de Jesus, em si, já é esse nome que revela, que Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é aquele que nos cura, que nos liberta, que nos ajuda, que nos dá vitória, prosperidade, saúde, socorro, bem-estar, e também nesse salmo, a gente encontra duas palavras, não são somente duas, há outras palavras aqui, mas duas eu peguei, que são duas palavras muito especiais, que descrevem a moradia, a habitação daquele que está em aliança com Deus, veja só, no versículo 1, o que habita no esconderijo do Altíssimo, essa palavra habita, no hebraico é Yashab, Yashab, literalmente significa, assentar-se, relaxar, descansar, aquele que habita, Yashab, no esconderijo do Altíssimo, quando entra nesse lugar, relaxa e descansa, por quê? Porque Ele é Yahweh, porque Ele é Elion, porque Ele é El Shaddai, porque Ele é Elohim, Ele é o Deus que é a nossa salvação, Ele é Yeshua, então eu entro, e eu descanso, eu relaxo, porque eu confio que Ele é fiel à sua palavra, Amém? A outra palavra, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, e essa palavra morada no hebraico é Mahon, Mahon é um templo, Mahon é um lugar de descanso, de tranquilidade, de segurança, e de intimidade, Mahon descreve uma tenda, mas, essa tenda, que pode ser, uma simples tenda de um beduíno, mas Mahon, é também a tenda, aonde um casal em núpcias, entrava, para ter intimidade, no tempo de Jesus, as pessoas não iam passar a lua de mel, no Marriott, Amém? Não iam passar em Cabo Frio, elas entravam numa tenda, e ali elas tinham intimidade, intimidade, olha como é que Deus fala sobre o nosso relacionamento com Ele, nós somos a noiva de Jesus, olha o tipo de intimidade que Ele quer ter conosco, Ele compara essa intimidade, com o relacionamento entre marido e esposa, dentro do Mahon, um lugar onde não tem ninguém assistindo, não tem ninguém vendo, é só eu e ela, aleluia, entrou no Mahon, o seu quarto, da sua esposa, você e sua esposa, é o seu Mahon, onde você entra ali, trancou a porta, aleluia! Intimidade, esse é o tipo de relacionamento que Deus quer conosco, um lugar de segurança, de intimidade, em 1 Samuel 23, nos versículos 24 a 29, descreve um episódio em que Saúl estava perseguindo Davi, e Davi estava se escondendo de Saúl, num deserto chamado deserto de Mahon, em Mahon, um deserto, e quando ele vê que Saúl está vindo atrás dele, ele começa a subir um monte, só que Saúl vem com muito mais gente, vem com um exército para arrasar Davi, para matar Davi, e quando Davi começa a subir por um lado do monte, Saúl começa a subir pelo outro, quando os dois chegassem no topo, Davi ia morrer, e Davi se viu em apuros, ele sabia, a minha hora chegou, já era, deu para mim, acabou, mas no meio da subida, olha como é que Deus providencia as coisas, chega um mensageiro, e fala para Saúl, Saúl, os filisteus estão invadindo Israel, vão chegar em Jerusalém, você é o rei, você é o comandante do exército, você precisa tomar uma providência, Saúl desiste de perseguir Davi, dá meia volta e volta para combater os filisteus, e Davi, respira aliviado, e aí Davi chama aquele nome agora, que significa pedra ou rocha de escape, e Jesus é a nossa rocha de escape, ele é a rocha da nossa salvação, ele é a nossa rocha de escape, ele é a nossa rocha de livramento, nosso refúgio, a nossa fortaleza, contra as emboscadas do inimigo, você precisa entrar em Malon, o lugar de intimidade, e se firmar sobre a rocha, que é Jesus, que é a palavra de Jesus, para que você não abra a mão da sua fé, nos tempos de crise, é no lugar de descanso, de tranquilidade, de segurança, de intimidade, é no Malon, que nós encontramos a nossa selá, a nossa rocha, a fortaleza, o refúgio, o escape, a força, que nós necessitamos, quando a crise quer nos alcançar, para nos destruir, por que o diabo quer, ele mexe as circunstâncias, produzindo uma crise, porque ele sabe o seguinte, a crise do lado de fora, não pode fazer nada contra você, mas se ela do lado de fora, conseguir entrar e passar, para o lado de dentro, já era, e é isso, é nisso que você e eu, precisamos nos posicionar, para que embora haja crise do lado de fora, ela não passe para o lado de dentro, porque isso se chama estresse, isso se chama preocupação, é a crise tentando passar para o lado de dentro, mas eu preciso ir me refugiar na rocha, no Malon, o lugar de intimidade, amém? Nós temos sonhos, nós temos planos, para nós, para a nossa família, mas quando chegam tempos difíceis, os tempos de crise, quando parece que as possibilidades naturais dos nossos sonhos, se concretizarem, são anuladas, parece que elas são anuladas, nós muitas vezes, sem perceber, acabamos tentando conquistar aqueles sonhos, através do esforço da carne, sem perceber, caramba, eu tinha orado, Deus parecia que estava abrindo as portas, de repente veio uma crise, ah, mas eu vou agora, eu comecei, agora eu vou até o fim, agora eu vou, porque eu vou na marra, eu vou dar o meu jeito, porque eu vou, eu vou na força do Senhor dos Exércitos, a gente usa até o nome de Deus, eu vou na força do Senhor dos Exércitos, mas você está ainda na marra, na sua força, no seu esforço, tentando conquistar sonhos, que as circunstâncias parecem ter abortado na sua vida, agora olha só o que diz Galatas 4, parece que não tem nada a ver, mas eu vou mostrar para você o quanto isso tem a ver, Galatas 4, 21 a 24, diz assim, Dizem-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava, outro da livre, um de Agar, a escrava, outro de Sara, a livre, mas o da escrava, nasceu segundo, a carne, caramba, Deus me fez uma promessa, de me dar um filho, Sara não teve filho aos 20 anos de idade, não teve aos 30, não teve aos 40, não vai ser agora aos 70 que ela vai ter, então em vez de Deus me ajudar, eu vou dar uma ajudinha a Deus, Sara, vamos bolar um plano aqui, eu tenho uma ideia, Agar, vai lá, como é que eu não tive essa ideia antes? Só pode ser essa revelação que Deus tinha para nós, Agar, é a saída, Agar, Agar é a solução, é a resposta, e ele foi lá e teve um filho com Agar, no entanto ele diz, mas o da escrava nasceu seguindo a carne, o da livre nasceu mediante a promessa, mediante um milagre, estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças, Agar aponta para a aliança da lei, enquanto Sara aponta para a aliança da graça, e esse é o grande perigo, a nossa esperança, a nossa força, o nosso sustento, já não vem mais da carne, mas das promessas de Deus, graças a Deus, pelos médicos, por bons empregos, por comida saudável, exercícios físicos, mais o nosso sustento, força, saúde, e o suprimento de todas as nossas necessidades, venha do Senhor, eu e você conhecemos um monte de gente, que passou anos comendo alface, alfafa, e beterraba, e infartou, era só comida saudável, só comida natural, sem agrotóxico, sem agrotóxico, sem agrotóxico, sem nada, só tudo, como é que é o nome do negócio? Orgânico, só orgânico, infartou, tu sabe o fulano, só comia orgânico, sei, um câncer violento de intestino, rapaz, morreu, foi para os pastos, foi assim, em uma semana, porque na verdade, tudo isso é muito bom, dieta, você não levantou a mão, pastor, 11 quilômetros, nunca, eu amo na verdade, é só da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, é da sala para a cozinha, para pegar biscoito, e da cozinha para a sala, para assistir televisão, comendo biscoito, é a caminhada que eu faço, está mal, mas você tem que confiar o seguinte, boa alimentação, saúde, exames médicos, boa alimentação, exercícios físicos, exames médicos, isso pode te dar um bom preparo, isso pode te dar uma boa, um bom preparo físico, mas saúde, só quem pode dar é Deus, e eu preciso confiar que o meu sustento hoje venha dele, sabe qual é o problema? O grande problema é que a carne produz resultados rápidos, a carne produz resultados rápidos, Sarah estava demorando a ter filho, Deus prometeu a eles um filho, e o tempo está passando, 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 o filho não vem, mas com H, na primeira, pumba, a mulher engravidou, rápido, sabe, você prosperar com o seu trabalho, demora, você ralar, trabalhar, botar o seu sangue, o seu suor, a sua criatividade, a sua imaginação, pagar impostos, fazer tudo direitinho, demora para prosperar, demora para decolar, mas se aparece alguém com uma mochila com 500 mil toda semana, é fácil, é rápido, é rápido, se aparece algum fiscal dizendo, olha, se eu pegar você, do jeito que eu sei, porque a lei brasileira, ela é uma lei maniqueísta, ela é uma lei draconiana, e ela foi criada para te pegar, não tem como você escapar, ela não foi criada para regulamentar nada, ela foi criada no tempo do Getúlio, um tempo ditatorial, para pegar você, para que você, seja o bode expiatório, mas tem um jeito, tem um jeito de a gente resolver isso, a gente pode conversar, numa conversa a gente resolve, se eu fizer a inspeção como tem que ser, eu posso te multar, a multa vai custar aí uns 100 mil, mas a gente pode conversar, é, não estou entendendo, como é que é essa conversa? O senhor não está entendendo? Eu vou explicar para o senhor, a gente conversa, sabe aquele papo da mochila? Pois é, vamos conversar, se o senhor trouxer uma mochilinha, a multa é 100 mil, na mochila, se vier 10, a gente pode resolver, é mais fácil, é rápido, o diabo propôs isso para Jesus, Jesus, se você prostrado me adorar, todos esses reinos do mundo serão seus, porque a mim foi entregue, caramba, a Bíblia diz para nós agora, que Jesus depois de ressuscitado, Deus deu a ele, toda a autoridade, todos os reinos desse mundo, mas o diabo queria fazer um circuito mais curto, para que você precisa ir até a cruz, se eu posso te oferecer isso, right now, já e agora, essa é a proposta do diabo, só que o diabo quando propõe alguma coisa, ele propõe sempre com um sorriso de lado, maligno, porque ele propõe te dar hoje, para amanhã puxar o tapete, e o tapete está sendo puxado, e quando o tapete é puxado, começam a cair, poderosos, como se fosse aquele joguinho de dominó, um atrás do outro, a gente precisa se conscientizar, de que pela carne é rápido, mas, não se pode comparar a qualidade, a durabilidade, daquilo que é produzido pela carne, com aquilo que é produzido pelo Espírito Santo de Deus, na nossa vida, não tem como, comparar uma coisa com a outra, não dá para comparar uma coisa com a outra, por quê? Porque o que é produzido pela carne, precisa ser sustentado pela carne, aquilo que é produzido pelo Espírito, é sustentado pelo próprio Espírito, não pelo meu, pelo seu esforço, mas pela ação do próprio Espírito Santo, Colossenses 2,10, diz lá, também nele, estás aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principal e potestade, essa palavra aperfeiçoados, no grego, é pleirô, pleirô, significa completos, plenos, liberalmente supridos, liberalmente supridos, você parece, levante uma das suas mãos, diga aí, se eu estou, liberalmente suprido, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, você está entendendo que isso é um posicionamento de fé, não é simplesmente uma promessa escrita, é um posicionamento de fé, de crer, de olhar e dizer, eu creio, isso é para mim, isso é meu, eu estou plenamente suprido, muitas vezes a gente pensa que a jornada cristã, é uma caminhada do nada para alguma coisa, isso é a visão da religiosidade, você chegou em Cristo, chegou zerado, é nada, agora você vai caminhar para o alto, Deus vai te levar, isso é uma visão religiosa, porque a caminhada cristã, começa aonde Jesus bradou, está consumado, Jesus conquistou a vitória, e você parte a sua vida espiritual, parte da vitória dele, não do nada, mas de uma vitória já conquistada, amém? E ele fez isso por mim e por você, não por ele próprio, nós estamos plenamente supridos, porque já foi consumado, veja bem o seguinte, você não será curado, você já foi curado, você não será feito próspero, você já é próspero, você não será vitorioso um dia, você já é vitorioso, pastor, mas é difícil, pastor, porque, e o fulano de tal, o que aconteceu com o fulano, o homem santo, morreu de câncer, se foi assim com ele, como é que será comigo, ai meu Deus do céu, então é o seguinte, eu não posso ficar julgando os outros, mas entenda uma coisa, às vezes a gente se sente meio decepcionado, porque orou por alguém, da igreja, que ficou enfermo, foi internado, você orou pela pessoa, e ainda assim a pessoa morreu, caramba, a gente orou, e a pessoa morreu, mas você não tem a mínima ideia, que embora Deus prometa a nós, vida longa, e eu costumo dizer, que eu vou viver até os 120, porquê que eu quero ir até os 120? por causa da igreja, se fosse simplesmente por causa da vida comum, até os 70 para mim já estava de bom tamanho, mas por causa da igreja, eu preciso ficar até os 120, e bem, a gente às vezes fica preocupado, porque oramos e a pessoa não foi curada, mas você não tem a mínima ideia, do que aconteceu às vezes, entre um piscar de olhos, e a morte da pessoa, você não sabe, eu já ouvi testemunhos de pessoas, que entraram em coma, e voltaram do coma, e disseram, caramba, eu vi Jesus, você não viu na Bíblia prometido, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa? ah, mas a minha mãe, não levantou a mão para aceitar Jesus, ela entrou em coma, foi para o hospital, pois é, mas naquele intervalo, entre o último piscar de olhos, de última consciência, e a morte, Jesus pode ter se revelado aquela pessoa, ela ter se convertido, e você nem sabe disso, às vezes a gente fica nessa preocupação, mas a gente não sabe, o que aconteceu naquele intervalo de tempo, e a gente precisa começar, a olhar e entender, quando eu oro, quem cura a pessoa, não sou eu, é Deus, e se Ele não curou, muitas vezes, é porque a pessoa, ela mesma disse, Jesus, eu vim aqui, eu te vi, eu não quero voltar, eu quero permanecer aqui, aqui é o meu lar, eu não quero voltar para aquela casca velha, estou falando do corpo, eu quero permanecer, algumas pessoas Jesus diz, não, mas você vai ter que voltar, porque ainda tem plano e propósito para você, para outras Ele diz, você já está satisfeito com o que você viveu, Jesus, já vivi 60 e poucos anos, já estou satisfeito, então pode ficar, você pode orar o quanto você quiser, a pessoa está dizendo para lá, para de orar, você está me atrapalhando, está empatando a minha vida aqui, eu estou querendo ficar, eu já vi a Jesus, eu já sei o que são, as ruas de ouro, eu já sei o que são, as portas de pérola, eu já sei o que é a presença de Deus ao vivo e a cores, eu não quero voltar, você está entendendo que muitas vezes isso não está no nosso controle? Não está na nossa dependência, a gente ora, mas quem faz a obra é Deus, se eu disser para você, você vai tomar um susto, mas se eu disser para você, que o apóstolo Paulo, ele tinha o controle exato, de morrer ou não, sabe o apóstolo Paulo disse o seguinte, eu preferia, passar dessa vida, e estar com Cristo, mas por causa de Jesus, por causa da igreja, eu prefiro, ficar, caramba, eu prefiro, como é isso? Quer dizer que, o apóstolo Paulo, é uma escolha, que ele preferia, ele no final, ele disse, agora, eu posso ir, porque eu completei a carreira, o apóstolo Paulo, antes disso, foi apedrejado, ao ponto de olhar e dizer, morreu, pensaram que o apóstolo Paulo tinha morrido, alguns acham, até que foi nesse episódio, que ele foi levado ao terceiro céu, e teve a revelação da graça, mas Jesus de alguma forma, o ressuscitou, por quê? Porque ainda tinha plano e propósito, para ele nessa vida, mas quando ele percebeu, eu completei a carreira, tchau, um abraço, minha hora já chegou, a gente precisa se conscientizar, de que Deus está no controle, da nossa vida, Deus está no controle, da minha e da sua vida, não há crise, que possa roubar, o controle, que Deus tem na sua vida, não há crise, não há problema, que possa tirar Deus do controle, Deus não é pego de surpresa, Deus não olha assim, a crise brava, eu não vi, não me disse, o que eu faço, Gabriel, Miguel, alguém me dá uma ajuda, não, Deus continua no controle, a palavra final é dele, não é do diabo, não é das circunstâncias, outra palavra especial, que define o lugar da nossa habitação, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará, a tua tenda, tenda é o réu, lugar de habitação, morada, isso fala da sua casa, da sua família, crê no Senhor Jesus, será salvo tu, e a tua casa, ó réu, a sua casa, a sua família, Deus se preocupa com a sua casa, agora veja só o seguinte, mesmo debaixo da lei, Deus prometeu ao seu povo, que mediante obediência à lei, Ele os colocaria acima de todas as nações, o que que Deus não pode fazer por nós, que estamos na graça, se Deus prometeu isso ao povo, que está debaixo da lei, o que que Ele pode fazer por nós, que estamos debaixo de uma licença melhor, com melhores promessas, aliançadas, não por sangue de animais, mas pelo sangue de Jesus, que pagou o preço da nossa redenção, o que que Ele pode fazer por mim e por você, ouça, eu dou graças a Deus, por sermos criaturas, dotadas de sentimentos, mas, nós não vivemos pelos sentimentos, nós vivemos pela fé, é uma postura, uma postura diante dos ataques, que vem nos desanimar, diante das crises, que vem nos desestruturar, é uma postura de fé, eu vivo pela fé, não pelos sentimentos, nós precisamos crescer em fé, ao ponto de saímos de casa, nos sentindo amados, cuidados, protegidos, altamente favorecidos, liberalmente supridos, entendendo que nós estamos assentados com Cristo, em lugares celestiais, a gente não pode entrar nessa pilha do mundo, acordar amanhã, de manhã, mais uma segunda-feira, que saco, não, 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 mais um dia, para Deus manifestar um milagre, eu sei que tem uma pilha de problema, me esperando lá no trabalho, mas Deus vai me dar graça, criatividade, imaginação, saídas, caminhos, soluções, e os problemas vão ser resolvidos, aqueles que não foram resolvidos hoje, serão amanhã, mas Deus vai trazer a resposta, porque Ele está no controle da minha vida, aleluia, aleluia, ouça, é com base na sua posição, que você toma posse daquilo que te pertence, posição, é o que gera possessão, posição, é o que gera possessão, é um posicionamento, Apocalipse capítulo 12, versículos 4 e 5, o escritor do Apocalipse diz lá, tenho porém contra ti, escrevendo a igreja de Éfeso, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, a gente lê isso, interpreta que Jesus estava dando uma palavra de juízo, é, abandonaste o teu primeiro amor, aí a gente pensa, é aquele amor que eu tinha, aquela empolgação do recém-convertido, aquele meu amor, hoje não tenho mais, hoje já não tenho mais aquela empolgação, da época da conversão, e tal, eu preciso voltar, porque Deus me chamou, porque senão ele vai remover o meu candeeiro, aí já era para mim, aí eu preciso voltar as primeiras obras, aquele amor, queimando por Jesus, não é nada disso, não é nada disso, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, essa expressão primeiro amor, no grego, é protos agape, o primeiro amor que Deus teve por você, não é voltar ao esforço de provar para Deus, o quanto você o ama, mas é voltar agora para o entendimento, do quanto ele te ama, lembra-te de onde caíste, aonde você trocou, a valorização do amor dele por você, e passou a tentar se esforçar, para mostrar o quanto você o ama, o apóstolo Paulo não fala sobre isso, decaístes da graça, todos vós que buscais justificar-vos pela lei, lembra de onde você caiu da graça, para o legalismo, para o esforço próprio, e volta para aquele tempo, onde você valorizava o amor que Deus tinha por você, que ele continua tendo por você, e ele vai restaurar a sua vida, posição precede possessão, posição precede possessão, Efésios 12 de 4 a 7, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e sendo nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar em lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, você pode dizer isso, eu estou assentado com Cristo, em lugares celestiais, aleluia, essa é a visão de Deus a nosso respeito, então, eu preciso me ver como Ele mesmo me vê, não como as circunstâncias dizem que eu sou, mas como Ele me vê, é isso que me protege, no meio das circunstâncias, no meio das crises, eu me vendo como Ele me vê, entendendo como Ele entende, enxergando como Ele enxerga, querendo ter em mim o coração dEle, para sentir como Ele sente, para perceber como Ele percebe, tendo a mente de Cristo, para entender como Ele entende, não mais segundo aquilo que eu vejo nas circunstâncias, o diabo vai tentar te dizer, mas isso e aquilo aconteceu com fulano, essa é a hora de você começar a levar a Bíblia realmente a sério, e declarar, caia um mil ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido, eu não serei atingido, sabe, nós precisamos levar a palavra de Deus a sério, isso não é poesia, isso é promessa, é um posicionamento de fé, não importa que o outro morreu disso ou daquilo, meu irmão, se algum dia você tiver a notícia, que o pastor Fragale está internado com um câncer terminal terrível, como é que pode? Você não pode basear a sua fé, no fato de eu ter ou não ter câncer, você tem que se basear no fato de que Jesus na sua palavra, prometeu de que pelas suas pisaduras, nós somos salados, eu não creio em cura porque eu já vi alguém curado, eu creio em cura porque a palavra de Deus diz, e ele é Yahweh, o Deus que é fiel a sua palavra, caiam mil ao meu lado, sejam pastores, presbíteros, diáconos, tenham o nome que tiver, caiam dez mil à minha direita, eu não serei atingido, mesmo não tendo título algum, eu não seria atingido, é um posicionamento, quando o diabo tentou Jesus no deserto, Jesus não respondeu com uma voz de autoridade, simplesmente, você sabe com quem você está falando Satanás, sabe quem eu sou? Eu sou filho de Deus, Jesus não respondeu simplesmente com isso, citando quem ele era, falando da sua glória junto do Pai, mas ele respondeu com, está escrito, está escrito, não interessa o que eu vejo, o que eu sinto, o que as circunstâncias, o que os jornais dizem, a crise é grande, a crise é braba, não vai dar, vai tudo pelo espaço, eu não serei atingido, aleluia, o meu lugar, e o seu lugar, o seu orrel, o seu lugar de habitação, é assentado com Cristo em lugares celestiais, que é um yashab, um lugar de descanso, amém, vamos aprender a falar hebraico, diga assim, o meu orrel, é assentado com Cristo, em lugares celestiais, que é um yashab, um lugar de descanso, aleluia, veja bem o seguinte, nós não oramos para alcançar vitória, nós oramos a partir da vitória, que já foi conquistada, eu não oro desesperado, Senhor, eu oro tranquilo, porque eu sei, em Cristo eu sou mais que vencedor, amém, nós oramos para que seja trazido para o natural, aquilo que já está disponível para nós, no espiritual, o justo florescerá como a palmeira, florescerá como a palmeira, crescerá como o céu do livro, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus, plantado na casa, do lado de dentro, florescerá do lado de fora, plantados, 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 firmados, não é uma posição, eu me lembrei de músicas, preparando essa mensagem, primeiro eu me lembrei de You've Got a Friend, depois eu me lembrei de Bob Dylan, like a rolling stone, eu não sou uma rolling stone, uma pedra que rola, a letra diz isso, como é que você sente? como é que você sente? você está por sua conta própria, como uma pedra que rola, eu não estou por minha conta, eu não sou uma pedra que rola, eu sou como uma palmeira plantada, plantada na casa do Senhor, com raízes profundas, não como uma pedra que rola, o mundo pode ser pedra que rola, eu sou uma palmeira plantada na casa do meu Deus, e eu vou florescer do lado de fora, aleluia, diga isso, eu sou como uma palmeira, plantada na casa do meu Deus, e eu vou florescer do lado de fora, na verice darão ainda frutos, todos serão cheios de seiva e de verdor, não uma planta murcha, velha, sabe, Davi enfrentou um camarada chamado Golias, um gigante, um gigante chamado Golias, o nome Golias no hebraico, Goliat, significa exílio, Goliat vem de uma outra palavra, Galá, Galá significa descobrir, desnudar, descobrir não no sentido de achar alguma coisa, mas de tirar, de descortinar, descobrir, desnudar, Davi que enfrentou Golias, o nome de Davi significa, amado, quando você espreme isso, e entende, a revelação é que, é necessário alguém que saiba, que é amado, para derrotar aquele gigante, que quer nos desnudar, da nossa real identidade, e nos exilar, para longe do nosso lugar de habitação e descanso, onde nós podemos desfrutar da nossa herança, é isso que o diabo quer, trazer um gigante, uma crise, para desnudar você da sua identidade, para exilar você, para longe da palavra, é um Golias, que tem que ser derrubado, quem é que derruba Golias? Quem sabe, quem sabe, quem sabe, que é amado, profundamente amado, incondicionalmente amado, não importa o que o diabo diga, não importa onde eu andei, não importa quem eu fui, não importa o que eu fiz, o que importa é que Deus me ama, profundamente, incondicionalmente, não tema, não importa o tamanho da crise que o Brasil tenha de enfrentar, Deus está contigo, você é altamente favorecido, incondicionalmente, profundamente amado, o Senhor é o seu pastor, e nada te faltará, é um posicionamento de fé, é um posicionamento de fé, é um posicionamento de fé, não é uma posição de poética, é um posicionamento de fé, é um posicionamento de um guerreiro, no meio de uma batalha, o Senhor é o meu pastor, nada, nada, as circunstâncias querem me pressionar de todos os lados, mas eu me posiciono em fé, para vencer, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não importa o que esteja acontecendo do lado de fora, eu estou convocando a igreja para nessa quarta-feira, eu vou estar aqui às oito horas da noite, eu não programei isso com ninguém, eu não sei nem se vai ter alguém aqui, se não tiver ninguém, eu vou vir sozinho, eu vou gastar de oito, pelo menos até às nove e meia, uma hora, uma hora e meia, orando pelo Brasil, eu quero convidar você para estar aqui comigo, oi? à noite? à noite? não importa, eu não estou preocupado de ter aqui um time de louvor, de adoração, não, a gente vai ter um tempo de louvor, que seja acústico, só no violãozinho, o que a gente vai fazer é interceder pelo Brasil, eu coloquei alguns motivos de oração, que nós vamos colocar diante de Deus na quarta-feira, nós vamos orar, para que toda a verdade venha à tona, doa a quem doer, nós vamos orar, para que corruptores e corruptos, sejam banidos da vida pública, e paguem pelos seus crimes, nós vamos orar, para que os maus políticos, sejam tornados inelegíveis, nós vamos orar, para que homens e mulheres da lei, como o juiz Sérgio Moro, sejam fortes, e não desistam, em hipótese alguma, até ver a lei cumprida, e os corruptos punidos, exemplarmente, nós vamos orar, aqui nesse lugar, nós vamos orar, nesse lugar, aqui na quarta-feira, para que o Brasil, e os brasileiros, tenham coragem, e disposição, para continuar, cobrando, o esclarecimento de toda a verdade, até as últimas consequências, nós vamos estar, aqui na quarta-feira à noite, orando, para que essa esquerda, tupiniquim, de quinta categoria, ignária, tapada, tendenciosa, sem um pingo de noção ética, seja calada, pela força moral, daqueles que não querem ver, o caos, e a miséria implantada, na nossa nação, como já aconteceu, na extinta União Soviética, como já aconteceu, na extinta Alemanha Oriental, na Coreia do Norte, em Cuba, na Venezuela, e em tantos outros cantos, desse planeta, mas não tente me encaixar, numa caixinha, pensando que eu sou de direita, porque nós vamos orar, para que a direita radical, não consiga tirar proveito, dessa situação toda, para trazer as ideias, de um nacionalismo burro, que acaba gerando espaço, para doutrinas, de políticas fascistas, nós vamos orar, para que o povo brasileiro, finalmente acorde, e não seja mais vítima, dos aproveitadores, que se vem locupletando, no poder, por décadas, sendo reeleitos, vez após vez, sem que ninguém, os alije da política, através do voto, inteligente e consciente, sabe, o Salmo 33, no versículo 12, diz, que feliz, abençoada, afortunada, bem-aventurada, a ser invejada, é a nação, cujo Deus, cujo Deus, é Yahweh, o Deus, que guarda a promessa, o Brasil, está caminhando, para isso, o Brasil, está caminhando, nessa direção, não importa, o que o diabo, queira, a vontade, do nosso Deus, ela não vai ser frustrada, os planos, do nosso Deus, não podem ser frustrados, sabe, a gente tem que vir orar aqui, com esse espírito de indignação, a gente tem que vir orar aqui, num espírito de guerra, você não vem orar, porque, ah o Senhor, você tem que vir com um espírito de indignação, porque, é algo que provoca, se não provoca em você, em mim provoca, saber que tem gente, ganhando dinheiro, numa pátria riquíssima, esses bilhões, números inimagináveis, que estão servindo para comprar, lanchas, iates, apartamentos, casas, imóveis, joias, deixando o povo, em filas de hospitais, crianças morrendo, por falta de medicamento, gente que deveria entrar, simplesmente, numa fila, para pegar um simples medicamento, que abaixa a pressão, para combater a hipertensão, e não tem o medicamento disponível, e a pessoa fica debaixo do risco, de um ataque cardíaco, de um derrame cerebral, isso é algo indignante, isso é algo que não devia acontecer, as pessoas que fazem isso, são pessoas que não tem uma visão, sequer, mínima, de humanidade, são pessoas que pensam, simplesmente, no seu próprio umbigo, que se não se arrependerem, e entregarem a sua vida, a Jesus, e devolverem ao povo, tudo que ao povo pertence, vão arder no inferno, pela eternidade, essa é uma verdade, que precisa ser dita pela igreja, a gente não pode jogar panos quentes, em cima disso, a gente tem que se indignar, e com base nessa indignação, orar, porque a solução para o Brasil, não é um novo presidente, tire o Temer, bote quem vier na fila atrás, faça uma fila de dez, quem desses dez na fila, tem honra, e dignidade para ocupar esse cargo, mas Deus pode levantar alguém, Deus pode levantar alguém, Deus pode levantar alguém, eu não estou preocupado com políticos evangélicos, os políticos evangélicos, tem sido uma vergonha nesse país, uma vergonha, a gente viu na televisão, alguns deles, reunidos, recebendo propina, orando para dar graças a Deus, Senhor nós te agradecemos, para essa propina, não usaram o termo, mas em outras palavras, estavam dizendo, Senhor nós te agradecemos, porque esse dinheiro, vai suprir necessidades, vai fazer tanta coisa, vai abençoar tanta gente, hipócritas, raça de víboras, seria isso que Jesus diria, na cara de cada um deles, raça de víboras, gente maligna, inspirada, e dirigida pelo diabo, mas essa festa vai acabar, se o povo de Deus, se levantar, e orar, o Senhor promete, eu sanarei a sua terra, eu sanarei a sua terra, Aleluia!